De verdade, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, tenho minhas coisas. Você trabalha muito. A Lisa tá em toda, socorro. Tudo que é vento, tudo que é... Tá lá. Eu trabalho muito mesmo, mas assim, então, se vai vir de 10 reais, se vai vir 20, se vai vir mil, se vai vir 500, eu não tô me importando. Eu não quero saber agora de dinheiro nenhum, eu quero saber da justiça. Eu quero que ela seja feita. Eu não tô atrás do dinheiro do Bruno. Eu não quero, não quero esse dinheiro do Bruno pra poder ficar rico, milionário, como as pessoas estão falando por aí. Tem gente calculando quanto eu vou ganhar. Pelo amor de Deus. E vieram falar comigo, nossos colegas, colegas nossos, me ligaram pra perguntar, é verdade que você vai ganhar em média de 500 a 1 milhão? Eu falei, oi? Gente, nem meu advogado tá falando isso. Gente. Que loucura, gente. Que loucura, é? Tem tanta cobrinha também que olha só por Deus. Gente, não é isso, eu não tô, tipo, não é isso que importa agora. O que importa é que eu quero que faça justiça. Fazendo justiça é que ele seja penalizado. Se for um crime, o criminoso responda por isso.